Música Queridos amigos, é um prazer estarmos aqui junto para conversarmos sobre vivências em família. O que é esse nosso espaço de conversa? Será um momento onde trataremos de assuntos relacionados ao dia a dia da família, situações que todos nós passamos vivenciando e informações, conhecimentos que vão acrescentar para que nós possamos fazer frente aos obstáculos, às dificuldades, às oportunidades de aprendizado que vivemos em família. Para iniciarmos então essa nossa conversa, acho que é importante pensarmos o que é uma família. O que significa família? O termo família, ele pode ser usado em vários sentidos, em várias conotações. Hoje em dia, quando nós pensamos em família, pensamos num lugar onde vamos ser amados, acolhidos, protegidos, cuidados, um local de afeto e de proteção. Mas você sabe que essa definição de família, ela tem pouco tempo, ela é recente em termos de sociedade ocidental? Até 300 anos atrás, 400 anos atrás, família era o lugar onde se reuniam pessoas do mesmo sangue. Os laços consanguíneos, eles então eram importantes para o quê? Para manter a propriedade, para a herança, para que os clãs se protegessem contra outros clãs inimigos. De 300, 350 anos para cá, é que a família tem se tornado esse espaço, então, de afeto, de amor. Antes, o amor, ele era para ser vivido fora do casamento, fora do ambiente familiar. Os filhos, eles não eram criados próximos aos seus pais, eles eram criados por terceiros, ou as crianças, desde muito cedo, eram enviadas para o trabalho no dia a dia, a labuta diária, próximo aos pais. Ao longo dos últimos 300 anos, então, o homem, a humanidade, vem encarando o espaço familiar como um outro local. Um local onde as pessoas se reúnem, não só por laços consanguíneos, mas principalmente pelos laços de afeto, pelo desejo de estar junto, pelo desejo de compartilhar aquelas experiências. Durante muito tempo, o casamento, ele era organizado pelos pais à revelia dos próprios filhos. Todos nós conhecemos histórias, já vimos na televisão, filmes, encontros, os noivos se encontrando no momento do casamento, se conhecendo no momento de casar. Hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, isso é inconcebível. Isso demonstra uma pequena amostra de como as relações familiares evoluíram. Hoje, mesmo que não seja uma realidade para todos, quando se pensa no desejo de estar junto, de unir as vidas no casamento, no desejo de morar junto e construir uma família, se imagina que o principal motivo, aquilo que mova aqueles indivíduos, seja o desejo, o amor, a vontade de estar junto e o afeto. Então, hoje, do ponto de vista de toda a sociedade, a ideia mais aceita para a constituição, a formação de um novo lar, de um novo núcleo familiar, é a base do amor e do afeto. Assim, o nosso desejo de viver naquela família idealizada e perfeita, a família onde nós sejamos queridos, aceitos, do jeito que nós somos, com as nossas qualidades e nossos defeitos, é um desejo recente em termos de vivência de humanidade, em termos de vivência de sociedade. Quantas vezes nós podemos reencarnar nesses últimos 300 anos? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Alguns vão dizer 3, 4, 5, alguns vão dizer 10, 20, não importa. O que importa é que essa família ideal, esse desejo de família ideal, esse desejo de família como espaço de amor e de proteção, ele é recente para nós, espíritos em evolução, reencarnantes no planeta Terra. Há pouco mais de 300 anos, nós temos construído e buscado constituir as nossas famílias dentro dessa perspectiva do afeto. Não é, então, de estranhar que nós tenhamos, às vezes, dificuldades e obstáculos a vencer. Não é de estranhar que nós ainda tenhamos questões para resolver no ambiente familiar. A família, ela não foi, ela não vem se destruindo e ela não vem se perdendo, como alguns querem crer e querem divulgar nos meios de comunicação. A família ideal ainda está por vir, ainda está por construir, por se construir. Você que está aí nos ouvindo no dia de hoje, pare e pense. O que você desejaria para a sua família? O que você gostaria de divulgar, de compartilhar, de construir no seu ambiente familiar? Mais paciência, mais tranquilidade, melhor comunicação, mais afetividade, aumentar o cuidado. O que você deseja para o seu ambiente familiar, para o seu núcleo familiar? Esse, talvez, seja o início de uma grande construção. Se sua família ainda não é perfeita, e eu garanto a você que nós não vamos encontrar núcleos familiares perfeitos em todos os lugares, pare e inicie agora a construção desse sonho. Pare e dê a sua contribuição para que a sua família se torne, talvez, daqui a algum tempo, nessa encarnação, talvez no futuro ainda mais distante, mas que se torne, desde já, o início dessa construção, desse núcleo, desse ambiente familiar de afeto, de proteção, de laços de amor, de laços para toda a eternidade. É isso que nós estaremos conversando aqui nos nossos encontros semanais. Pensando sempre no que nós desejamos, pensando sempre naquilo que nós queremos realizar, e pensando sempre em termos de espíritos imortais. O que viver no ambiente familiar? O que buscar nessa convivência, no nosso dia a dia? Vamos juntos nessa jornada e nessa caminhada. Será um prazer estar aqui com vocês na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho